Como que faz pra cantar igual o Shaggy? Tutorial básico agora aqui pra vocês Que querem cantar como o Shaggy a música Bombastic Bombastic O que você vai ter que fazer? Primeiramente, para cantar como o Shaggy Você precisa assim... Eu não vou fazer porque... Que cagão! Eu já treinei o suficiente pra cantar igual a ele Então já sei como fazer Mas eu vou ensinar vocês como conseguir chegar à próxima perfeição Como que o Shaggy faz pra cantar? Não sei se vocês já perceberam, mas ele faz o que? Ele tem uma vocalização diferenciada O que ele faz? Ele pega um ovo cozido Você destruiu o meu ovo! Enfia no fundo da garganta E aí ele fica com aquela vozinha característica dele É por causa de um ovo cozido enfiado na garganta Vocês nunca repararam isso Mas você pode procurar na internet que vai ter gente ensinando vocês Mostrando pra vocês que é assim que se faz Ovo cozido na garganta E aí você tem que fazer o que? Por exemplo Mister Você fala Mister Você faz um No final Tipo Mister Bombastic E lover Você fala Lovar Vamos lá Vamos tentar De novo Aê caralho Porra Tem uma criança no Cessa Tira o óculos agora é o momento de concentração Melhor do que nada né Melhor do que pessoal pra mim Conhece esse verde é irmão do amarelo Ah agora eu entendi Tipo a bandeira do Brasil né mano É oi Nossa pai A pedra Ai tá de ra que eu achei hein Você viu a puxada Eu não vi Você quer deixar ele junto com o verde Mas tá bom Vamos lá mano Tá com o pau na boca Que? Como assim? Não entendi Tirou da boca pra falar aí Filha da puta Tá tirando hein paissa Tá tirando mesmo hein Cadê a humildade aí parceiro? Porra Ah caiu queda Caiu queda Caiu queda Caiu Costa ligação Costa Aqui ó Nossa Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Santana Acabe com ela Ai Tô falando Ô tá mó água Assim véi Puxa me Puxa me O 5 É o de 5 Vai morrer gente coronel Patente ou é a laranja Vou fazer uma B lá em com vocês ruxa Patente ou é a laranja Como é que veio isso aí mano? Acorda pra lá mano Claro Já é doente Já sei se fazendo papel doente Ah mano Tirei 42 dele Errou Espero que o cara te dá uma espécie Olha gente Tirei 96 do segundo Agora nós compra e ganha né fi É Foi mal Foi mal Foi mal Vou jogar direito agora Foi mal Cês tão no Skype Trocando ideia Como é que cês tão aí Se comunicando Discord Olha lá Para de ficar falando não doente mano Que? Entrou meio aqui já Vários meio Vários Vocês largaram a mesa? Não Morri mesmo né fi Esse Santiago tá menos 94 do mano 44 do abundo O cara ia travar muito mano Véio Tanto branco Bora jogar sério mano Que merda Então vamo Pra ganhar hein Chega de zoar hein mano Fala aí mano É feio de não laranja doente Caralho Cê entendeu velho? Eu não sei como é que vê essas cores mano Que isso aí moleque Vou falar pro seu pai hein A laranja já tá igual um doentão Falando igual um mongo Foda Foda Vários fundo e meio É não É caô Meu amigo Tem um amigo doente igual esse cara Ah agora Cê fala que o nóis é brother Agora dá dessa Filmeza mano Joga aí então Aí Matheus Vou falar pro seu pai Que cê fica falando palavrão hein mano Ô verde Onde que cê quer que eu marca com você aqui Pra não fechar o bom Mano Só se parar de ficar trolando Tô jogando sério Fio Tô em primeiro mano Pega pé lá atrás Lá no bom Lá Onde Lá no bom Lá no bom Lá no bom Lá no bom Vamos dar Ah cê acha que cê vai passar eu jogando desse jeito aí Tá bom Mano cê tem a língua presa velho Eu tenho Qual que é o problema fi Achei que tu tinha o pau na boca mano Desculpa Cê tá acostumado com os bagulho Não vem passar a bola pra mim não fi Mano Mano Pai de zoar aí velho Fica fazendo troca troca na escola Lá no bom Caralho Lá no bom 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 Dá uma bala pulando Queda aqui Queda mano Galinheiro Aí tô falando que tô jogando sério fi Vai passar eu não moleque Quem que tá girando lá velho Como assim girando O cara que tá girando lá é o GTS2 Tá girando tipo usando aqueles bagulho de hack Sim É mano Eu tenho aqui Quer que liga Liga aí vai Sério mesmo 4-0-0-0-2-0-9-2-0-8 Foi uma piada Curteu Meio Ele morreu Ah tá de hack o cara mesmo hein Ah vou ligar mano Nossa Ele tá jogando O volante Eu acho Puxou ar Puxou ar Tá no bombe Navando a polícia Boa Nossa Matheus Você tá perdidaço moleque Vai matar mais que eu sim Olha lá O bicho tá com a C4 Eu nem sabia Ninguém dá calma Ah não É CT Esquece Você parece burro Ô Laranja Na moral Vou te multar aqui velho Por que velho Tô dando a calma do game Planta Que planta Filha da puta A gente é CT Eu confundi velho Primeira partida Dois da noite Mano Foi mal Ah um de vida Um de vida É um de vida Não é 100% Chato pra caralho Então vai Joga a sério Então Vamos ver Eu tive que ligar O bagulho Vou jogar Jogar Ajuda A queda Fih Eu tô fundo O que você veio fazer Aqui Mano Por que você foi Alto mesmo Eu tomei O pai do início Cara Madeira 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 Você é fanho Cara Qual que é ideia Eu tenho a língua presa Fih Eu fanho Mano É língua presa Que fanho Ah cada boca Pelo menos Eu não sou criança Sou idiota Criancinha É 16 anos Que pode jogar Esse jogo Aqui Viu Acertou Muito fácil Mano Falei que você fala Falei que você fala muito Eu vou mutar Comunicação do game Não dá pra mutar Mano Ô PH Você vai meio fundo Mano Só pra eu não ir No mesmo lugar Que você Vou dar pra abrir Dar uma força Que eu acho que vai selar Se pá Vou cravar lá no fundo Tinha só um fundo Acho que voltou A se pá Esse aí Tá menos Esse aqui Mano Vou ter que ligar O de ver pela parede Mano Dá não Só o de mirar Não dá certo Valeu Juvenil Salvou minha vida ali Pai Isso é nóis Coito Que você falou Mano Tá meio lagada Sua voz Tá tipo Pipocando Tá ligado Fala de novo Aí Vê se voltou E você tem preconceito Porra Você vai ficar zoando Moleque Você é mó otário Mó preconceito Que que é isso aí mano 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 Tá tendo ataque epilético Vai lá Maria Vai lá Maria Rosa o vião Força Maria Rosa o vião Agora Tá aqui Tá aqui Tá aqui Fundo 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 Peguei um Tem mais Tem mais aqui Tem mais aí Passou fundo aparelho Na caixa Tá na caixa Aí fi Fala onde tá Que eu mato Meu parceiro O cara é foda Patroa Que que é esse bagulho Saiando fumaça Aqui atrás Aqui mano Fazem ideia Você já tinha visto Isso aqui já Ai o teu cu Saiando fumaça Nossa Você não consegue Matar o cara Mano Tirei 94 Aí do fundo Noventa e três Noventa e três Noventa e três Por que noventa e três Você fala francês mano Noventa e três Tirei 93 Oh mano Depois não tem que zoe em ele né Tirei 93 Tudo A Tudo A Tudo A mano Tive que ligar o bagulho A Tive aí Tirei 93 Tirei 93 Do cara mano Eu não consigo falar a palavra R A palavra R Tá sabendo legal Fugiu da escola também né Pra jogar CS Pelo visto 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 Que que é que você tá falando aí Ô Juvenil Ô Juvena Ô Juvenil Você mora aonde mano Você é do sul Tá aqui quer ver Matheus Numa casa Não me diga E que cidade que fica mano Sou do Rio Grande do Sul Você mora no Rio Grande do Sul? Eu sou de Santa Catarina mano Caralho Você mora em que cidade de Santa Catarina? Eu já fui pra essas praias aí Paraná Eu moro em Floripa mano Caralho Deixa você ter idade mano Quando você tiver 18 anos Compra uma Ronete mano Uma moto Tá ligado? Ronete Ronete sim Quando você fizer 18 anos Compra uma Cora aqui na praia Bota os escapamentos que estrala Você vai pegar essas minas Duas meu parceiro Matheus Tá me ouvindo aí fi? Oi 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 Você tem um irmão? Não Irmã? Sim Mais velha ou mais nova? Velha Esse é o caminho garoto Ela tem umas amigas da hora? Claro Você fica olhando as amiguinhas E pegando no peruzinho né mano Tô ligado Já fiz isso demais mano É da hora demais Safado Qual que é a amiga da sua irmã Que você acha mais da hora? Que você acha mais da hora de todas? Ah cara Não sei tem várias mano Não tem nenhuma assim Que você apaixona? Tem mano Que eu sinto tesão pra caralho Tesão com 13 anos Você tá me tirando né mano Qual que é o nome da que você curte mais? Se você acha mais da hora? Eu não sei não É que são vários Tá ligado Cala a boca moleque Você é um viado Aí não fala assim com o moleque não hein mano Respeita aí Você que é viado Eu não sei lá não Seu viado por que mano Tá tirando Toda umas calpa molecote aí mano Matheus O cara quer te comer Cara a boca mano Eu gosto de mulher Cara a boca mano Tá a boca mano Invejoso hein mano Eu gosto de boceta Você tá ligado irmão? Nossa Mateus O cara doeu o tiro Foi mal mano Eu tava cego Tava cego mano Abre o olho porra Tava cego Matheus Foi mal mano Nossa se não fosse eu hein fi Aí Matheus Vou te adicionar pra não te trocar uma ideia aí fi Mesmo quando você colar na finária aqui pra não dar um rolê de ronete mano Ver as bunda na praia Ver as mina Pá Aí Mesquita Toma no cu Mesquita Deixa eu Deixa eu aproximar do moleque Já que toma Deixa eu aproximar do moleque Caralho Tem que dormir no banco da delegacia de polícia Pra saber Que é o plantão de uma delegacia de polícia Palco de tramas e de comendas Lá Tem que dormir no banco dá Para mim Também Tem que dormir no banco dá